Acontece com todo mundo Vamos aí, a gente tá tendo um dia difícil no Brasil Essa brava saindo certinho, né? Tava indo bem, eu falei, nossa, vai de primeira Vamos de novo Direto de uma galáxia Direto de uma galáxia muito distante Os autobots liderados por mim Optimus Prime Se transformaram todos Em lindos pôneis malditos Pôneis malditos Que medo, né? O escuro da noite O tio no caminhão Se transforma na escuridão Em uma mulher Para sua barba E o seu bigode A glória da Ferrari Com ele ninguém pode A glória da Ferrari A glória da Ferrari C'estimando a galáxia muito distante A glória da Ferrari O que eu vou fazer É o que eu vou fazer A glória da Ferrari Vem seu vestido azul Se prepara para fornecer o seu Pior que o doido que pode tocar Sua seda linda vem lhe transformar Numa criatura sem igual Conecando, põe na roca Comandante a sua roupa O 50 pode realizar você Mas se não pagar ele vai te fuder Direto o suporte O 50 pode encargar Por um prato de comida Ele fica louco Corre lá de uma coisa Comandante a sua roupa Transforma 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 Sua paz Vou fazer uma praça Tem a vontade de mim Eu não quero me casar Vou conhecer um filhão, vou pedir um casamento Com ele eu faço acostumar Esse é o meu sonho, você pode me julgar Mas uma família eu quero formar Já chega nessa porra, acabaram de esquecer Então vai se fuder, eu não sei o que falar Tingo tingo não fumar Calma a boca, caralho! Então eu me transformei! 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 Ele é da puta saiu inteira, finalmente!